Ouçamos o nosso irmão que foi ungido, ele nos dirá como Jesus viveu. Abençoai Senhor o vosso escolhido, que anunciará vossa palavra. Olá gente amiga, que alegria nos encontrarmos novamente. Hoje queremos ajudar você em uma das mais bonitas aparições de Jesus, nesses textos que nós estamos vivendo na Páscoa. Então está do lado de fora do túmulo, Maria. Estava triste, chorando e o texto diz que ela viu dois homens vestidos de brancos, dois anjos. E ela chorando, os anjos perguntam, por que choras? Ela disse, se foste vós que tiraste, dizei onde colocaste Jesus. É dizer, ainda o texto mostra a falta daquela fé. O que é a fé? É a gente abrir os olhos e enxergar. Então Jesus quando aparecia, ele não dava a se entender logo de primeira vista quem ele era. Então estava ali Maria muito triste, chorando. E eles perguntam, por que choras? Então ela tira todo aquele seu desejo de dizer, coloquem. Ou se vocês levaram o corpo de Jesus. Naquela hora, gente amiga, o próprio Cristo aparece. A fé ainda não chegou bem clara no coração daquelas mulheres. Ainda havia uma penumbra na sua vista. Aí então Jesus diz, por que choras? Então quando Jesus diz, Maria, ela olha e escuta, que é a voz do mestre. Rabone, que quer dizer mestre. Então gente amiga, vejam só. Maria reconheceu quando Jesus fala, Maria. Então isso significa para nós, que aos poucos nossos olhos, nossos ouvidos, vão se abrindo a este fato tão misterioso da aparição de Jesus. Então o texto continua com as narrações das aparições de Jesus. Então o que essas aparições de Jesus querem passar para nós? Primeiro, abrir os nossos olhos. Porque cada vez que Jesus aparece, não dá uma identificação real da sua vida. É a fé, é dessa forma. A fé, ela nasce por pouca coisa. Ela cresce, ela se desenvolve. Também a fé, ela pode diminuir e pode até acabar. Então aqui, neste texto do Evangelho, quando ele diz, Maria, ela reconhece? A voz do mestre, significa dizer que o seu coração, a sua mente, já se abre ao reconhecimento do Cristo que aparece. Agora, a lição que fica para nós, é dizer que nós também precisamos desenvolver dentro de nós, esta capacidade de enxergar, de saber também ouvir Jesus. Por que choras? Gente, amiga, chorar é exatamente essa força da sensibilidade, do nosso sentimento. Ela chorava de saudade. Ela chorava porque não via o corpo de Jesus. Nós também, muitas vezes, choramos por ausência do amigo, ausência do pai, da mãe. Esse chorar, essa sensibilidade que nós temos dentro do coração. Mas, a partir do momento que a nossa fé cresce, aí não tem mais choro. Tem alegria, exultais sempre no Senhor. Esse é o dia que o Senhor fez para nós, o dia da glória, o dia da ressurreição. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos guarde, e abençoe toda a sua família, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Na hora de Deus, amém. 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 Amém.